Ah gente, vamos falar de solidariedade agora? A Casa do Idoso em Macaé ainda enfrenta uma situação financeira muito delicada e precisa da sua ajuda. Apesar da instituição receber verba do governo, ainda tem muita coisa que precisa ser feita. O governo municipal ajuda, mas o valor é insuficiente para arcar com todas as despesas da casa. O asilo Casa do Idoso em Macaé passa por situação difícil neste verão. O local tem registrado no período queda de 30% nas doações, condição que interfere diretamente no funcionamento da instituição. Interfere na alimentação da seguinte forma, não temos carne todo dia, nem para os idosos, nem para os funcionários. Precisa estar fazendo obra, nós temos aí uma fila de espera de idoso, pelo menos de 100 idosos, mas a gente não consegue recebê-los por conta dessa mudança que a gente precisa fazer. A casa tem um gasto médio mensal de 250 mil reais. A unidade recebe verba da prefeitura pelo serviço prestado, mas o valor de aproximadamente 100 mil reais é insuficiente para arcar com todas as despesas. Essa verba da prefeitura, ela nos ajuda a arcar com a despesa de 35% para com os idosos. E a gente usa em que? Na alimentação, na questão do uso, consumo, que são fraldas, material higiênico, material de limpeza, um todo. Porém, não é o suficiente. Desde 2017, a gente não tem esse reajuste, mas estão correndo atrás. O poder público está tentando ajudar. O espaço de convivência atende a cerca de 60 pessoas com idades acima de 65 anos. No entanto, a casa enfrenta, mais uma vez, dificuldades para arcar com despesas básicas e oferecer um serviço de qualidade. Desde o início da crise sanitária por causa da pandemia, a casa enfrenta a diminuição dos donativos. Os eventos para angariar fundos, por exemplo, ainda estão restritos. A gente ainda tem essa restrição, não só da instituição, mas é uma restrição também judicial, que a casa tem desde lá de 2020. Hoje, a gente já tem uma flexibilização, tanto para a visita dos familiares, quanto para a entrada de voluntários, de pessoas que vêm fazer alguns eventos. A gente teve no ano passado, mas ainda é restrito. Mas, infelizmente, os eventos maiores que a casa faz, que eles sempre participaram, junto com o público externo, ainda é muito exposto. Então, infelizmente, esses ainda não podem participar. Agora, na Páscoa, a gente vai ter a Caixa de Páscoa. A Caixa de Páscoa é uma caixa que é montada, com algumas doações que a casa também pede. E ela é uma caixa com doces, com bombons, com algumas gulosimas de Páscoa mesmo. Ela tem um valor de R$ 60,00 e ela é entregue aqui na instituição no dia 1º de abril. Então, quem tiver interesse em comprar, pode estar mandando mensagem para o WhatsApp da instituição, pode vir aqui pessoalmente para adquirir seu ticket. A gente aceita pix, dinheiro, cartão, o que a pessoa preferir. Além de moradia, os idosos têm, no local, todo o acompanhamento necessário. A gente conta hoje na casa com atendimento psicológico, nutricional, fonoaudiológico também. Tem assistente social, as enfermeiras, o médico que faz o atendimento aqui semanalmente. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar para atender isso, para gerar um benefício mesmo, uma qualidade de vida para esses idosos nesse processo de envelhecimento. Gente, a Casa do Idoso em Macaé funciona na rua Doutor Luiz Belegar, número 540, em Betiba. Não deixe de ajudar. Se você que está vendo agora aí essa reportagem, você pode ajudar. Qualquer contribuição vai ajudar. Vocês viram aí, né? O custo mensal dessa casa é de R$ 250 mil. O governo ajuda com R$ 100 mil. Resta R$ 150 mil. O telefone está na tela, viu? Tá aí, enquanto eu estou falando, você vai anotando aí para poder ajudar. Se for da sua, né? Se você puder. Então, resta R$ 150 mil por mês. Pense aí, você correr atrás todo mês de R$ 150 mil para poder manter toda essa estrutura, com atendimento, com equipe.